Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a letra E. Hoje eu vou te ensinar a minha importância. Nas vogais, eu sou a segunda letra depois do A e antes do I. No alfabeto, eu sou a quinta letra. Eu venho depois do D e antes do F. Se eu não existisse, seria impossível existir escola. É. Por quê? Porque escola começa comigo. Começa com a letra E. Tem gente que até me confunde com o número 3, mas eu não sou o número 3. Eu sou a letra E. A minha posição é contrária ao número 3. Ele vai para a esquerda e eu vou para a direita. Que legal, né? Mas quando estou minúscula, pequenininha, eu já não mais me pareço com o 3. Veja só. Sou muito importante nos Estados Unidos. Mas eu não sou o presidente. Mas eu ajudei a construir aquele país. Eu sempre estive nos Estados Unidos. Você consegue me achar lá nos Estados Unidos? Isso! Parabéns! Estados Unidos começa com a letra E. Sou eu! Agora, eu vou te mostrar outras coisas que não poderia existir se eu não existisse. Não que eu queira me gabar. Jamais! Mas já pensou? Escada. Sem a letra E? Hum... Seria impossível existir? Escada. Agora, um animal bem grande que depende de mim para existir. O elefante! Isso! Hum... Elefante. Sem a letra E não teria jeito. Ó... Elefante. Usa eu três vezes. Então, elefante tem a letra E. Pensa numa estrela. Sem a letra E? É impossível porque estrela utiliza duas vezes a letra E. Sou eu! A letra E faço parte da estrela. E escova? Como poderíamos escovar os nossos dentes se não existisse a letra E? Não teríamos escova porque escova começa comigo também. A letra E. E como eu poderia ver a minha imagem em um espelho? Hum... Seria impossível. Até porque o espelho me utiliza duas vezes. Eu estou duas vezes na palavra espelho. Isso! A letra E está duas vezes na palavra espelho. E para tomar banho? Já pensou tomar banho sem esponja? E isso! Se eu não existisse, não existiria a esponja. Porque esponja começa com a letra E. E aonde eu colocaria as minhas coisas para guardar se não tivesse a minha estante? Hum... Estante também depende de mim para existir. Estante me utiliza duas vezes. No começo e no final a letra E. E também como a minha mãe ficaria com as unhas bonitas sem ter o esmalte. Isso! Para o esmalte existir, eu tenho que existir. Porque esmalte me utiliza duas vezes. Na primeira letra e na última letra sou eu. A letra E. Viu como eu sou importante? Eu sou a letra E. Valeu, turminha! Até a próxima! Com a próxima vogal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!